Nos últimos tempos, muito se debate sobre democracia no Brasil. Várias forças políticas e intelectuais colocam que a partir de junho de 2013, a democracia no Brasil passou a entrar em colapso. Colapso esse que foi confirmado com o golpe jurídico-parlamentar de 2016 e, consequentemente, com a eleição de Bolsonaro. Mas vamos pensar melhor sobre o conceito de democracia. Na nova república, o regime político-democrático-burguês instituído com o fim da ditadura empresarial-militar, o número de pessoas assassinadas pelas forças do Estado nunca deixou de crescer. O chamado genocídio contra a população negra cresceu de maneira assustadora, tanto no período de FHC como no período Lula e Dilma. O encarceramento em massa também nunca deixou de crescer. Inclusive, o processo de encarceramento cresceu mais no período petista do que no período de FHC. O número de lideranças indígenas, camponesas, quilombolas assassinadas nos conflitos pela terra no campo brasileiro, também nunca deixou de crescer durante a nova república. Assim como o regime político da nova república nunca garantiu saúde, educação, cultura, lazer, transporte, emprego, salário para a grande massa da população brasileira. Até o ajuste fiscal implementado por Dilma e operado pelo banqueiro Joaquim Levy, cerca de 80% da força de trabalho brasileira ganhava menos que três salários mínimos, abaixo do salário mínimo necessário calculado pelo Diaese. Ou seja, a grande massa do país estava numa situação de superexploração da força de trabalho, situação essa amplificada desde 2006 para cá, com aprofundamento da crise capitalista e das políticas antipopulares, como a contra-reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer. Então que democracia é essa que estava em crise? Era uma democracia que nunca deixou de matar nos morros, favelas, que nunca deixou de matar no campo, que nunca deixou de encarcerar. É um tipo de democracia em que mais de 200 mil pessoas, sua maioria homens de favela, negros, estão presos sem nunca terem passado por um processo. Muitos acham que a prisão do governo Lula inaugurou a era dos processos penais sem direito à ampla defesa. Na verdade, a imensa maioria da população carcerária brasileira também são presos políticos, como Lula, como Rafael Braga e tantos outros. A democracia agora que entra em colapso é uma democracia que sempre foi restringida, conservadora, uma democracia que sempre manteve uma dialética fundamental, como diria Lênin, entre estado de direito para as classes dominantes e estado de exceção para a classe trabalhadora e as categorias, de maneira geral, exploradas e oprimidas. Essa democracia, no processo de crise política, econômica e falência do projeto da nova república, entra em colapso. Mas isso não significa que o período, o chamado período democrático, foi um mar de rosas para a classe trabalhadora. Não foi. Tanto foi assim que, durante o golpe jurídico-parlamentar, a maioria dos trabalhadores brasileiros não saíam na rua para defender a democracia. Por que não saiu? Porque essa democracia nunca garantiu emprego, casa, pão, segurança, cultura, lazer, educação. Foi uma democracia que sempre conviveu muito bem com o pé na porta da polícia, com o alto de resistência forjado, onde uma pessoa é assassinada, a polícia mente e diz que foi uma troca de tiros, um confronto. É uma democracia que sempre conviveu muito bem com todas as arbitrariedades e violências do sistema penal e carcerário brasileiro. Essa democracia hoje está em colapso. Existe um perigo de um avanço neofascista na sociedade brasileira, fundamentado em um triplo poder. Grupos fundamentalistas evangélicos, milícias e grupos paramilitares de maneira geral e setores da burguesia brasileira, em sua maioria, que estão apoiando o completo fechamento do regime. Para combater esse perigo do avanço neofascista, da regressão dos poucos espaços democráticos que existem na sociedade brasileira, a gente não pode idealizar o período anterior. A democracia brasileira não está em vertigem agora para a imensa maioria do povo. Ela sempre esteve. A pequena burguesia e certos setores da esquerda, acostumados com a institucionalidade que parecia garantir avanços progressivos, uma espécie de reedição tupiniquim do mito do progresso, agora se depara com a barbárie. Só que a barbárie sempre esteve aí. A barbárie sempre existiu. Ela agora está sendo aprofundada. Como diria Lene, nós somos partidários da democracia burguesa, porque ela é o melhor regime político para os trabalhadores e trabalhadoras se organizarem na luta pelo socialismo. Mas nunca podemos esquecer que, na mais democrática das democracias burguesas, a miséria, a exploração e a violência é o quinhão da classe trabalhadora. Lutamos para defender os direitos democráticos, mas sim, queremos acabar com essa democracia burguesa. Porque a democracia burguesa não é nossa, ela não é popular, ela não é democrática. Ela não inclui os povos indígenas, os povos das florestas, a população negra, as mulheres, os LGBTs, a classe trabalhadora. Não inclui e nunca incluiu, a despeito do partido no governo, se era um partido liberal de esquerda ou um partido liberal de direita. A gente só vai salvar os direitos democráticos nesse país lutando para construir o poder popular, lutando para superar todos e cada um dos limites impostos por esse regime político da nova república, que agora cai e cai de podre. E não cabe à esquerda brasileira, se quer ser uma esquerda que não teme dizer seu nome, tentar salvar esse regime, mas sim apresentar uma alternativa radical e dizer que sim, é possível construir um mundo novo, é possível construir o poder popular. Esses e outros debates vão estar postos no seminário Democracia em Colapso. Vamos debater se a democracia no Brasil está mesmo colapsando, e que democracia é essa, e que alternativas. Eu vou estar participando do seminário. Meu nome é Jones Manuel, sou professor de História, educador popular, militante comunista, e vou estar junto com vocês, ao lado de vários grandes pensadores, pensadoras revolucionárias e revolucionárias do Brasil e do mundo, para debater a conjuntura brasileira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti